O Conselho Nacional de Justiça criou o Fórum Nacional de Precatórios. A ideia é propor medidas que favoreçam a gestão de dívidas públicas do poder público reconhecidas pela Justiça. Com isso, o Conselho pretende incentivar os Estados a resolverem as pendências que estão há anos paradas. A primeira Assembleia Ordinária da FUNAPREC, Fórum Nacional de Precatórios, ocorreu no plenário do CNJ e teve a presença de vários representantes da Justiça. O fórum foi criado por uma resolução do Conselho para cumprir a emenda constitucional de número 62 de 2009 que instituiu o regime especial de pagamento dos precatórios para que os tribunais exerçam este tipo de gestão. O problema já nasce do próprio sistema de pagamento das dívidas do setor governamental. No entanto, o que for possível fazermos para minorar os problemas dos credores desses precatórios, nós trabalharemos com afinco para isso. Dentre os problemas acompanhados pelo CNJ estão a quebra da ordem da cronologia do pagamento, a falta de controle dos valores repassados pelos órgãos e também a falta de estrutura. O que nós estamos fazendo aqui? Tentando fazer com que o Estado brasileiro, na sua dimensão federativa, quer União, quer Estados, quer municípios, não possa ser taxado de um Estado aético. Ou seja, um que arrecada a ferro e fogo e paga as suas dívidas quando e se quiser. Portanto, é um resgate da cidadania esse trabalho que nós estamos fazendo. Dados do próprio fórum indicam que atualmente existem mais de 87 bilhões de reais de dívida do Estado em mais de 127 mil processos. A mera padronização dos procedimentos para pagamento, que vai dirimir uma série de dúvidas que, de certa forma, fazem com que o procedimento demore um pouco mais, só isso já vai contribuir muito para o pagamento mais eficiente desses valores e desses créditos.